Ela falou que tem muita vontade de fazer um curso e nunca encontrou ninguém que soubesse ensinar, porque pra ela é muito pobre e onde ela mora é um lugar bem lá no matinho, entendeu? Então, menina. Aí eu falei pra ela, ó, se você quiser, eu tenho uma pessoa assim pra ela indicar que é a Master. Ela é top das tops, ela é a melhor que existe na face da terra, já falei logo assim. Nossa, agora eu tô lascada pra atender a expectativa, hein, Antônia? Igual lá no Ceará, tá lascada mesmo. Tô lascada. Não, mas é porque, assim, eu sou uma pessoa muito sincera, entendeu? Então, se eu disser que é bom, eu garanti pra ela que eu fui lá no Ceará e cortei o cabelo dessa mulher, eu nunca tinha visto ela na vida. Eu falei pra ela, eu garanto, eu assino embaixo, se você fizer o curso da Luma, que vai ficar assim a Master daí, porque a Luma ensina assim como ninguém. Ela nasceu pra isso, ela tem assim o dom. Ela veio pra transformar o mundo, ela veio pra deixar a marca dela assim. A missão é grande, Antônia. A missão é grande, Antônia.